. Olhem só, que maravilha! É com uma enorme satisfação que o recebo nas Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. Hoje trago-vos uma receita muito prática, muito saborosa, uma verdadeira delícia. Bola de Frango. Vamos então aos ingredientes. Para a massa da bola, 500 gramas de farinha sem fermento, 300 ml de leite magro, 200 ml de óleo, 4 ovos, 2 colheres de fermento em pó e meia colher de sal. Para o recheio da bola. 400 gramas de frango já cozido e desfiado, azeite para o refogado, 1 cebola, 2 dentes de alho, 2 cenouras já cozidas e partidas aos cubinhos, 1 rambo de salsa, 3 colheres de sopa de polpa de tomate das Receitas do Paraíso, o link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. 50 gramas de azeite. 50 gramas de azeitona partida, sal para temperar e 100 ml de água de cozer o frango. Vou começar por fazer o recheio da bola. Vou colocar um bom fio de azeite. E picar a cebola e os alhos. Subscreva o nosso canal e partilhe com os seus amigos e não se esqueça de clicar no sininho, assim é o primeiro a saber a próxima receita. Tenho aqui o azeite, a cebola e o alho. Agora vou colocar no fogão, para refogar. Vou mexer e vou deixar alourar. Já tenho a cebola douradinha, vou juntar o frango. Cozinho o frango e as cenouras com um bocadinho de sal. Vou juntar a polpa de tomate, a salsa, a azeitona, a cenoura e a água de cozer o frango. Vou mexer. Vou colocar em fogo médio e vou deixar apurar entre 10 a 15 minutos. Já passaram os 10 minutos e vou ver se precisa de sal. Eu ainda não coloquei sal nenhum, porque o frango foi cozido com sal e a polpa de tomate também tem algum sal. Vou só colocar umas pequenas pedrinhas. Se está a gostar deste vídeo, deixe o seu like, o seu apoio é muito importante para nós. E já está pronto. Como vêem, este recheio não fica com água. Fica assim seco, como este. Agora vou deixar arrefecer um pouco, enquanto preparo a massa. Vou ligar o forno a 180 graus. Enquanto o recheio arrefece e o forno aquece, vou então preparar a massa. Vou partir os ovos inteiros. e vou bater um pouco. Vou juntar o óleo e o leite. agora é só misturar. Vou juntar o sal na farinha. Se quiser colocar mais um pouco de sal, pode fazer. vou misturar. E também vou adicionar o fermento. O fermento são duas colheres de chá bem cheias. E a pouco e pouco vou juntar a farinha. já está tudo bem misturado. A massa está pronta e fica com esta consistência. Tenho aqui o recheio já morno. untei este tabuleiro com manteiga, coloquei no fundo uma folha de papel vegetal e voltei a untar. Este tabuleiro tem de comprimento 30 cm e de largura 24 cm. Vou colocar metade da massa no tabuleiro. Vou espalhar. Agora o recheio. E vou espalhar. tentar espalhar o recheio, para que fique todo igual. E agora a restante massa. Se quiser, agora pode pincelar com o ovo por cima. Eu vou deixá-la precisamente assim. Agora vai ao forno entre 20 a 30 minutos. E aqui temos a nossa bola de frango. Vou esperar uns minutinhos, para depois desenformar. vou então desenformar a bola. Vou retirar o papel. Agora vou partir. Olhem só. Que maravilha. Olhem só. E espero que esta receita tenha sido do seu agrado. Até a uma próxima e muito obrigada.